T.T.E.L. 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 Não é mais novinha Senta de novo no colo do pai Que nesse palio você vai ser minha Vem, 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 vem Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando, você mal a cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando, você mal a cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando, você mal a cabecinha Vem xerequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando, você mal a cabecinha Eu vou, eu vou comer as puta Vou comer as puta Eu vou comer as puta Vou comer as puta É tudo puto, é tudo puto Peixe-arequinha, xerequinha, xerequinha Vai se acabando, você mola a cabecinha É tudo puto, é tudo puto É tudo puto, é tudo puto É tudo puto É tudo puto, é tudo puto